Fala pessoal, sejam todos, muito bem-vindos a mais esse vídeo. Pois bem, nós tínhamos gravado esse vídeo com esse relato aqui, porém eu não sei o porquê, o que aconteceu, que na hora de postar o YouTube cortou o vídeo. Não sei se foi o YouTube também, né? Só que eu não prestei atenção na hora que foi pro ar e foi cortado. Então as pessoas me avisaram e eu não consegui recuperar. Então nós vamos regravá-lo novamente, tá bom? Nós vamos regravá-lo novamente. Então preste muita atenção. Como eu disse, eu já vi pastores falarem muitas coisas dentro de uma reunião, de um culto, virando cambalhota, prometendo cura, libertação, prometendo que a pessoa vai ficar rica se ela fizer isso, se ela fizer aquilo. se ela fizer o que eles mandarem. Enfim, dentro da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, tudo é possível, desde que você pague por isso. Essa é a grande realidade. E, como eu também falei no vídeo que não foi pro ar, o que esperar de uma instituição aonde o maior falso profeta do país pode se chamar do mundo também, que comanda essa instituição. Por quê? Porque esse falso profeta, certa vez, ele disse que a graça do Messias era uma desgraça. Ou é pra ele, né? Ele disse que essa graça ele não queria. Essa graça ele não queria pra ele. O que esperar, então? O que esperar desse homem? E o que esperar desse falso profeta e também dessa instituição? Preste muita atenção neste áudio. Eu não quero essa graça. Eu não quero essa graça. Essa graça pra mim é desgraçada. Essa graça pra mim é desgraçada. Essa graça pra mim é desgraçada. Então, pro Edir Macedo, a graça do Messias é desgraçada. Então, o que nós vamos ver agora, isso aí é coisinha pouca. Não é verdade? Um pastor dizendo que perdoa pecados. Algo que somente o Messias pode fazer. E você, o que você acha? Quer saber qual o pastor que fez isso? Então fique comigo. Eu sou Marcelo Roque. Esse é o canal Tudo Pela Verdade. Sem mais delongas, vamos então ao relato dessa pessoa que me mandou. Vamos lá então a esse relato. Ele diz assim, fala Marcelo, tudo certo? Tudo certo. Hoje eu quero deixar um relato sobre um regional que uma vez se empolgou e se achou no direito de perdoar uma pessoa. Tentando fazer o papel que somente o Messias pode fazer. Somente Cristo pode perdoar pecados. Somente Deus pode perdoar pecados. Através do sacrifício do nosso Messias. E ele disse que perdoa os pecados. Então vamos ver. Marcelo, lá em meados de 2018, eu fui terceiro de sede. Então ele é um ex-pastor. As pessoas costumam dizer que ele foi um ex-pastor. Não, ele não foi um ex-pastor. Só se ele voltou a ser pastor de novo. No meu caso, eu sou um ex-pastor. Eu não fui um ex-pastor. Eu fui um pastor. E hoje sou um ex-pastor. Então vamos lá. Ele era terceiro de sede. E uma vez, em um domingo, logo após a reunião das nove e meia, uma senhora que era membro, trouxe uma filha, aliás, sua filha, que estava um pouco mal. Trouxe sua filha também, que era membro de lá, para ser atendida pelo regional. Essa tal filha estava com algum tipo de problema. Não se sabe se era espiritual ou psicológico, pois no momento da oração com o regional, ela meio que manifestava e ao mesmo tempo ficava consciente. Parecia um surto psicótico ou algo do tipo. Então, às nove horas da manhã, nove e meia da manhã, depois da reunião, o pastor atendeu ela. E essa menina, essa mulher, ela estava com um problema. Ela estava, ora ficava consciente, ora estava ali meio que parecendo que estava manifestada com um espírito maligno. Para você que não é de nenhuma instituição, para você que talvez é de alguma instituição, você que é, você vai entender, você que não é, talvez não entenda. Mas já viu falar, está possessa. Ela, ora parecia que estava possessa, ora parecia que estava consciente. Não se sabia direito se era o surto psicótico ou algo, né, parecido. Mas vamos lá. Mas sabe o que aconteceu que eu fiquei perplexo? O regional, tentando falar com o suposto demônio, disse assim, eu perdoo os pecados dela. Não importa o que ela fez. Eu determino que os pecados dela sejam perdoados agora. Você que já foi na Universal, você já ouviu essa palavra muitas vezes. Não é verdade? Eu determino. Eu determino. E você, talvez, já foi ensinado. Depois que você fez uma campanha, que você deu muito dinheiro para o Macedo, muito dinheiro para aquela instituição, o pastor fala assim, você tem autoridade sobre o mal, sobre os encostos, sobre a doença. Você pode chegar e falar assim, eu determino. Gente, determina o milagre na sua vida. Determina a cura. Determina que você vai conseguir um emprego. Você não aprendeu dessa forma? Isso aí é o pastor da Universal. Aprendeu com quem? Com o Macedo. Determinar algo. É a mesma coisa que você queria obrigar a Deus a fazer alguma coisa. Como se fosse, olha aqui, Deus, eu tenho dinheiro, te dei dinheiro, fiz a minha campanha, agora eu quero a minha cura. Agora eu quero o meu emprego. Agora eu quero a minha família abençoada. Você está me entendendo como é que funciona? Então, o pastor olhou para ela e falou assim, ou para o encosto, eu perdoo os pecados dela. Eu determino que todos os pecados dela sejam perdoados. Você já parou para pensar que quer um homem falar isso? Como eles se acham deuses ou melhores do que todos? Você já ouviu alguém falar assim? Você já ouviu algum pastor falar dessa forma? Comente aqui. Eu quero que você coloque aqui nos comentários se você já ouviu alguém falar, algum pastor falar. Então, ele disse assim, eu perdoo os pecados dela. Não importa o que ela fez. Eu determino que todos os pecados dela sejam perdoados agora. É a mesma coisa que fez o Macedão. Essa graça, para mim, é uma desgraça, ele falou. Você está me entendendo? Bom, eu tenho poder. Eu sou um ministro do Evangelho. Eu perdono os seus pecados e sejam perdoados todos os seus pecados. É assim que ele fez. Está me entendendo? E depois, quando a gente fala, é porque nós estamos falando mal. Não é verdade? Mas vamos lá. Eu fiquei assim, com cara de palhaço, ele disse. Poxa, Marcelo, o único que tem poder para perdoar pecados é Jesus Cristo. E não o pastor, nem o padre. Aquele dia, fiquei o dia todo pensando. Ele quer fazer o papel de Cristo? Foi o regional que morreu na cruz? Foi ele que derramou o seu sangue? Não entendi o porquê dele querer perdoar pecados ou os pecados da moça. Enfim, Marcelo, continue com as denúncias. Então, essas práticas, essas heresias, essas coisas, se você for na Universal e for com o pensamento aberto, não com aquele pensamento fechado, que tudo é santo, tudo é maravilhoso, você vai entender o que é heresia. Você vai ver o que esses homens fazem. Quando a gente é idiota, mesmo que estão falando de mim, que eu fui, a gente vai acreditando que eles são de Deus, que eles têm o Espírito Santo, que eles... Então, a gente olha para eles e não consegue enxergar o outro lado da moeda. Somente aquilo que eles querem que a gente enxergue. As denúncias continuarão. E estaremos aqui mostrando, contando para vocês as heresias desses falsos profetas, cães gulosos, homens mentirosos, que não pensam em nada e nem em ninguém, a não ser naquilo que você tem. Se você chegou até aqui, eu peço que você se inscreva, que você dê o seu like, que você ative as suas notificações e nos ajude a compartilhar. Acredito que você deva estar ouvindo aí, né, tudo esse barulho, passarinho, carro, nisso, aquilo. Eu não estou na minha casa, no meu apartamento e no momento não posso gravar como eu queria. E se você quiser estar me ajudando aqui, no canal, eu peço que você ajude. No primeiro comentário fixado vai estar o Pix e também o Paypal. Você que mora em outro país, que a moeda é mais pesada, que você pode ajudar de alguma forma. Eu sei que tem muitas pessoas que podem, tá, gente? Eu sei que tem muitas pessoas que podem. Muitas pessoas doaram tudo tudo, tudo que tinham na Universal foram libertas. E hoje, quando a gente pede uma ajudinha para o canal, elas nos chamam de mercenários. Mesma coisa que o Marcelo nos coloca no mesmo balaio. Mas tudo bem, continuaremos as denúncias. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Obrigado.